A Terceira A história do passado É a ilha do encanto Onde o bailo abre fechado Padre, filho e espírito certo Qual a ilha que veste a ternura? Com certeza é Terceira Qual a ilha que canta a beleza? Com certeza é Terceira É por isso que a lenda do sura Com a alcatra bem quente na mesa É por isso que canta do novo Que a ilha Terceira É a alma do mundo Anda o povo em folia